O ano inteiro estava de olho nele, Lionel Messi, para fazer a sua grande estreia no Paris Saint-Germain. Não começou jogando, começou no banco e só foi entrar lá para o final do jogo. Teve aí mais ou menos uns 20 e poucos minutos de partida para conseguir fazer alguma coisa. Mas no começo o Paris Saint-Germain conseguiu chegar já com o Mbappé, um bom chute ali para assustar o goleiro e o time adversário. Na sequência, Marquinhos também consegue chegar muito forte para travar um chute perigoso ali do jogador do Remes. Por fim, aos 14 e quase 15 minutos, de Maria Cruz e Mbappé de cabeça para conseguir escorar e fazer 1x0 para o Paris Saint-Germain na frente. Até esse momento, Neymar em campo, Messi ainda no banco. A gente consegue ver por vários detalhes a bola colocada muito bem ali na cabeça do Mbappé, que sobe mais alto que o zagueiro e consegue uma boa cabeçada. O Mbappé que fez o primeiro gol e também, depois, naturalmente, vai fazer o segundo gol da partida, velho. O Paris Saint-Germain consegue dar uma pressionada, usando bastante as bolas de cabeça, dessa vez com o Marquinhos. Mas, como eu disse, o Remes não estava morto e consegue botar algumas pressões. O lance veio de um cruzamento e aí o Navas, esperto, consegue pegar essa bola antes que chegue ali no atacante que já estava para fazer esse gol. Aos 40 minutos, essa bola venenosa chutada lá de fora. Quase, quase, quase a bola entra encobrindo ali o goleirão do Paris. Ela veio perigosa demais. Uma bola que, se entrar, seria um golaço, né? Depois, na sequência, os 45 minutos, também uma bola muito estranha. O goleirão adversário teve que desviar lá para esse canteio, porque senão ela poderia também entrar. Primeiro tempo acaba, nada de Lennon Messi ainda. O Messi no banco. O treinador não queria colocar ele para jogar. E aí, por sim, a gente vê o gol. O gol que foi anulado, posteriormente, depois, por causa do impedimento. Na hora da cabeçada, o jogador adversário pegou a bola no rebote e estava realmente à frente da linha do Marquinhos. E aí, impedimento bem assinalado. Gol não valeu do Remes. 57 minutos e, finalmente, Lennon Messi em aquecimento. Por fim, o treinador vai colocar o Messi para jogar, mas vai demorar um pouquinho mais ainda. Porque vem Paris Saint-Germain. Bola cruzada. E aí, Mbappé faz o segundo gol da partida. Novamente, uma bola que veio muito bem colocada para ele. Ele é posicionado bem demais, Mbappé. Se realmente sair do Paris Saint-Germain, vai fazer muita falta para o ataque do time de Paris. Bom gol. E ele faz aquela comemoração. E, finalmente, o momento mais aguardado que a gente teve na partida. A grande estreia de Lennon Messi e veio logo de uma substituição de Neymar. Aos 65 minutos, sai Neymar, entra aí Messi. Então, se tudo se concretizar e o Mbappé for embora, a gente nunca terá visto um trio entre Messi, Neymar e Mbappé. E aí, o Messi em campo. A gente já consegue ver as primeiras jogadas dele. Uma boa bola enfiada ali para o Mbappé. E o Mbappé tenta devolver, achando o Messi. Mas a marcação estava dupla para cima do argentino. E mais alguns lances a gente consegue ver também. A habilidade do craque. Mas, principalmente, o quanto bate aí o futebol francês, velho. É jogadas perigosas todos os lances que ele encosta na bola. Ele consegue, dessa vez, dar uma recuperada, mas já leva um tapão na orelha. E eu acho, cara, que isso vai acontecer muito no campeonato francês, né? Realmente, o Messi, assim como o Neymar foi, vai ser caçado todo o jogo. E as pegadas não são fracas, não, velho. Os caras chegam na bordoada todo o lance. Novamente, pegar ali atrás. Se escorrega com a bola em Mbappé, no que seria um bom passe ali para tentar chegar no Messi. Não chega. Em Mbappé, novamente, aos 89 minutos. Dentro do chute em cima da marcação.